O rei toda glória é teia vitória, alcançada em minha vida Tudo é do Pai, sim, sou fraco e pecador Tenho mais forte ao meu Senhor, que me cura por amor Você conhece tantas mãos Tudo é do Pai, toda glória é teia vitória É teia vitória, alcançada em minha vida Tudo é do Pai, sim, sou fraco e pecador Tenho mais forte ao meu Senhor, que me cura por amor Obrigado A gente tava falando aqui do Padre Zezinho, né? E o Padre Zezinho fez muitas canções, tenho certeza, pra família Canções que nos remetem à nossa memória afetiva Tem canções que nós cantamos aqui, você tenho certeza que vai lembrar do seu pai, da sua mãe Ou um tio, às vezes, numa festa de família que levava um violão Uma sanfona Sempre tem uma pessoa que toca um instrumento em casa Ou lembranças através de uma música que você lembra de alguém da sua família E essa canção vai dizer isso Para que a gente valorize cada vez mais as nossas famílias Ou também aqueles que nos deixaram, deixaram saudade Nós vamos cantar aqui uma canção E eu tenho certeza que no meio dela você vai lembrar de alguém da sua família Amém? 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 Faz muita sorte No meu tempo de criança Tanto vivo na derrota O aconchego do meu lado Funda tarde Quando tudo se aquelra A família se ajudava Lá não perder a conversa Meus pais não tinham Nem escola, nem dinheiro Todo dia eu ando em Deus Trabalhavam sem parar Faltava tudo Mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso e seu olhar Solta a voz, né? Vai! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu tantas vezes Vi meu pai chegar e cansar Mas aquilo era sagrado O buruno ele aflagrado O buruno ele aflagrado Quem fizer a estribulir E a mamãe nos detente Tudo aos poucos se ajeita O som se muda A viola não ganha em Brasil Todo mundo então pedir Pro papai cantar com a gente Desafirado Desafirado Meio forte e forte e cansar Eu cantar com a gente E o meu pai Seu olhar O som Chora viola 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 Amém.